Oi turminha do mini maternal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer a atividade da página 41 e a página 42. Cole algodão no espaço abaixo e forme nuvem. Vocês vão pegar o algodãozinho e vão colar aqui nessa parte branca para formar nuvens bem bonitas no céu. Depois, olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão regar as flores do jardim que está aqui embaixo. Vocês vão molhar a mãozinha de vocês na água azul. Qual que é a água azul? Vocês vão pegar a água, vão botar tinta dentro da água, vão deixar a água azul, vão molhar a mãozinha dentro da água e vão fazer assim, para fazer gotinhas de água no jardim, para regar as florzinhas. Na página 42, vocês vão molhar as florzinhas com a mãozinha de vocês e com tinta guache azul na água. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!